Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor e quero te pedir para que abra a Bíblia no livro de João, no capítulo 2, eu vou ler a partir do 23 e depois vou emendar com o capítulo 3 até o 15, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 23, em nome de Jesus. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus que confiava, mas o mesmo Jesus não confiava neles porque todos o conheciam e não necessitava de que alguém testificasse do nome, porque ele bem sabia o que havia no homem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabe disso? Na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estou aqui na sua presença, Senhor. E a oração intercessória pelo culto, pela mensagem que já foi feita pelo pastor. E me resta me colocar nas suas mãos, para que o Senhor possa, Senhor, me ajudar, o Senhor possa ter misericórdia comigo e que eu possa falar da sua palavra com clareza, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Tenho certeza que muitos que ouviram eu ler essa passagem, já falaram, poxa vida, esse assunto já foi falado muitas vezes na igreja, já ouvi esse assunto demais. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, se a gente não se fixar nessa palavra, não tem jeito para a gente se salvar, não tem jeito. É por isso que eu resolvi trazer hoje, pela misericórdia de Deus, espero que Ele me dê condições de eu ser bem claro na mensagem que eu vou passar para os irmãos. Era uma festa de Páscoa e Jesus estava em Jerusalém. Diz a Bíblia que Ele tinha realizado muitos milagres ali, muitos prodígios. E naquele dia, muitas pessoas, muitos creram nele. Dizem a Escritura que aquela fé não era uma fé genuína. O pessoal estava apenas admirado por Jesus, fazer tanto milagre, tantos prodígios. Essas pessoas acreditavam em Jesus porque só que viram aquilo. Eles não estavam ali pensando no Jesus salvador. Eles estavam simplesmente admirando, admirando tudo aquilo que Jesus fazia. E dentre essas muitas pessoas, estava Nicodemus. E Nicodemus, depois vou falar sobre ele, era uma pessoa diferenciada. E foi assim que Nicodemus chegou até Jesus. De noite, talvez por constrangimento, talvez para ficar no anonimato, talvez para que ninguém soubesse que ele tinha ido falar com Jesus, porque, afinal de contas, ele era um fariseu. Talvez não porque tivesse interessado realmente nos ensinamentos de Jesus, mas talvez estivesse procurando uma oportunidade de colocá-lo contra a parede ou pegá-lo no contrapé para fazer alguma acusação, porque, afinal de contas, ele era um senador, alguém que tinha muita influência naquele lugar. Ele era uma verdadeira autoridade de liderança e fiscalizava a vida moral, social e religiosa de todo aquele povo. Então, entende-se, se ele estava no meio daquele pessoal que Jesus não acreditava, entende-se que ele veio a Jesus mais por curiosidade, admirando o que ele tinha feito. E, nesse momento, ele chega a Jesus e faz aqueles elogios. Mestre, eu sei que é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí, Jesus, acho que... Lógico que não está escrito aqui na Bíblia, né? Mas eu acho que Jesus deve ter falado aqui ao Nicodemos, que ele sabia que estava no meio daquele povo. e falou, olha, eu não quero discutir com você os meus milagres, que você está admirando o que eu fiz, os prodígios que eu fiz. Eu quero tratar com você um assunto muito mais importante, essencial para a sua vida. Eu quero tratar do seu coração. Eu quero tratar uma coisa importante para a sua vida. Eu quero tratar do seu destino eterno. Eu quero dizer para você o que é importante para você ser salvo. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E é nesse nascer de novo que a gente vai meditar um pouco hoje. Porque esse nascer de novo, como eu disse no início, eu acho que é essencial para nós, que somos cristãos. É essência para mim e essência para você. porque se você não acreditar no nascer de novo, a sua religião é vã, a sua fé é vã. Se não nascer de novo, a palavra de Deus é vã para você. Se você não acreditar no nascer de novo, se você não nascer de novo, não tem esperança de salvação. Você não pode entrar no reino de Deus. E é curioso que Jesus estava tratando com um homem desse, como eu disse no começo, Nicodemos era um homem muito importante. Ele tinha acesso a qualquer instituição religiosa, com grandes honras. ele frequentava a sinagoga, com certeza ele dizimava, com certeza conhecia muito a Bíblia, mestre em teologia. A gente podia dizer hoje, ele era o cara. Ele era muito importante. E era para esse homem que Jesus estava falando aqui. Ele não estava falando para Zaqueu, que se enriqueceu ilicitamente. Ele não estava falando com a mulher samaritana. que tinha divorciado cinco vezes. Ele não estava falando com o ladrão da cruz, que viveu uma vida à margem da lei. Mas ele estava falando com um homem ético. Um homem religioso, líder realmente, admirado pelo povo. E como a palavra de Deus é viva, é atual, ele está falando com todos nós hoje também. Está falando com a gente. Por que é preciso nascer de novo? Qual é a necessidade de nascer de novo? Primeiro, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós nascemos no pecado. Na verdade, a gente gostaria de ficar longe de Deus, porque a gente faz tanta coisa errada, que a gente às vezes fica até com receio de ficar diante de Deus. por isso, nós não temos a salvação construída pelas nossas próprias mãos. Nós temos que entender que o novo nascimento é necessário. Jesus disse para Nicodemus no verso 3, na verdade, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E no verso 5, ele fala, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então, se você não nascer de novo, você não chegará à presença de Deus. E Jesus não está aqui sugerindo para Nicodemus, fala, Nicodemus, se você não nascer de novo, talvez você não entre no reino de Deus. Ó, eu acho melhor você fazer isso, porque senão, lá no final, você não vai ter a sua salvação. No verso 7, ele coloca, é necessário nascer de novo. Em outras traduções fala, importa nascer de novo. É uma ordem, é um imperativo, porque só aquela fé intelectual, aquela fé que eles estavam tendo em Jesus, não é suficiente para a salvação. E a gente leu isso lá no início, que no 23 a 25, que muitos ali creram em Jesus, mas creram apenas nos milagres que eles estavam fazendo. E nós poderíamos até pensar, mas se eles creram em Jesus, eles não são salvos? Mas esse creram, não era o crer verdadeiro em Jesus Cristo. Jesus, o Salvador. Eles não tinham muita noção disso. Tem muitas pessoas até hoje que admiram Jesus pelos feitos deles, e só chegam a Jesus para conseguir algo em benefício próprio, em busca de um milagre, só procuram Jesus nas horas difíceis, mas essa fé de admiração, essa fé de busca de milagre, não é suficiente para a salvação. A fé que salva é a fé no Cristo que morreu por nós na cruz. Essa é a fé que salva, acreditar nesse Cristo, no Cristo que ressuscitou para a nossa justificação. E a pergunta que eu faço hoje para você, e faço para mim também, você já nasceu de novo? Não é porque você é membro da Igreja Divinitista da Promessa, não é porque você nasceu num berço evangélico, num país cristão, não é porque teu pai é pastor, ou teu pai é diácono, é missionário, tua mãe é diaconisa. Por tudo isso, você não vai ser salvo. Porque importa nascer de novo. É Jesus que está dizendo isso. Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer, olhar no espelho, olhar para nós mesmos e falar, ei, Osni, você nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Você tem certeza que você já nasceu de novo? Tem muita gente que pensa que nasceu de novo e não nasceu. Então, a gente vai dar uma analisada aqui rapidamente, o que não é nascer de novo. No versículo 10, Jesus até chama Nicodemos de mestre. E se ele era mestre, ele era um homem importante, ele deveria ser rico, ele deveria ser um cara de muitas possas. E tem gente que olha para você, se você tem dinheiro, se você é rico, fala, poxa, camarada, Deus olhou para ele e abençoa ele grandemente, ele está salvo, ele está bem com Deus. mas eu quero te dizer que prosperidade é uma bênção, mas não satisfaz o nosso coração. O dinheiro é uma bênção, mas não pode te dar vida eterna. O dinheiro pode te dar uma casa bonita, mas não pode te garantir um lar feliz. O dinheiro pode te dar roupas de grife, mas não um corpo perfeito. O dinheiro pode te dar boa comida na mesa, mas não pode te dar saúde. O dinheiro pode até te dar um funeral muito chique, mas não te leva para o céu. Tem pessoas que passam a vida inteira pensando em ganhar dinheiro, mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para pensar no nascer de novo. Nascer de novo também não é você simplesmente ter conhecimento da Bíblia. De novo, Jesus chamou Nicodemus de mestre. E como eles, há muitas pessoas que conhecem muito a Bíblia, conhecem teologia, sabem muita coisa da Bíblia, mas não é suficiente para te levar para o céu. Nicodemus fazia parte de um grupo conservador, tradicional, era um fariseu, ele frequentava, como eu disse, sinagoga, jejuava, entregava o dízimo, mas não tinha nascido de novo. Jesus deve ter falado para ele, Nicodemus, você é um cara inteligente, um mestre em Israel, e você não entendeu ainda que importa nascer de novo? Nós também, às vezes a gente pensa, eu vou na igreja, eu sou crente, eu estou salvo. Mas será que a gente nasceu de novo? Nascer de novo não é ocupar um cargo importante na igreja. Aquela nação de Israel, ela tinha um sinédrio que tinha 71 homens, líderes de todo o povo. Super conhecedor da Bíblia, como eu disse agora há pouco. Era um concílio, que cuidava da ética das pessoas, da moral das pessoas, da religião, da religiosidade das pessoas. E Nicodemus era um homem desses, que fiscalizava mesmo a vida das pessoas, mas não estava salvo. Ninguém é salvo porque é pastor, ninguém é salvo porque é presbítero, porque é diácono, porque é um missionário, porque é um membro da igreja há muito tempo. A salvação tem que passar pelo novo nascimento. nascer de novo não é apenas uma reforma moral. Tem muitas pessoas que bebiam, eram realmente, totalmente entregue a bebida e falam, não, mas eu parei de beber, agora fui para a igreja, estou salvo. Não está ainda. A pessoa fumava dois, três massas de cigarro por dia, fumava dois massas de cigarro por dia, mas agora eu parei de fumar, estou indo para a igreja, estou salvo. Não está salvo. Eu vivi uma vida de impureza, hoje eu estou com a mente limpa, estou frequentando uma igreja, estou salvo. Não está salvo. É importante deixar esses hábitos, essas coisas que prejudicam a vida, maravilhoso, é claro que é importante. Mas uma pessoa pode ser ética, pode ser um bom cidadão, um bom pai, boa mãe, vida religiosa irreparável. Mas Jesus disse, Nicodemos, em verdade te digo que se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você, se não nascer da água e do espírito, não poderá entrar no céu, não poderá entrar no reino de Deus. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Então, meu irmão, minha irmã, se nós não pensarmos nisso, se nós não nascemos de novo, essa vida bonita, é só verniz. Não leva a gente para o céu. O que Deus quer realmente é dar para a gente um coração novo. Ele quer dar para a gente uma mente nova. É fazer de nós novas criaturas. Então, o que é realmente o novo nascimento? O novo nascimento é algo novo de verdade mesmo. Essa palavra novo quer dizer uma coisa inédita, uma coisa que não existia antes. Deus faz algo na vida da gente que não é apenas uma reforma, não é uma coisa só de aparência, é radical. A gente muda totalmente, a gente é totalmente novo. Deus tira da gente o coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus vai lá e limpa a sua mente, limpa a minha mente. Aí a gente passa a ser filho de Deus, a gente nasce do Espírito. A gente passa a ser herdeiro de Deus. Quando a gente nasce de verdade, a gente nasce de cima. Porque quando a gente nasce da família, da gente, a gente traz aquela carga genética do pai e da mãe. A gente nasce carne e é carne. Eu nasci numa família, meu pai era cristão, minha mãe era cristã, mas eu herdei carne. A natureza é pecaminosa, mas se não nascer de novo, continua sendo carne. Mas para você nascer de novo, você precisa nascer de cima, nascer do alto, nascer do Espírito, nascer de Deus. Novo nascimento é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. No verso 5, Jesus colocou, na verdade, Nicodemos, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? Os estudiosos concordam que Jesus estava explicando para ele porque João Batista estava pregando no deserto da Judéia, é o batismo do arrependimento nas águas, para a remissão dos pecados. E o primeiro passo é isso, é você reconhecer que você é pecador, você tem que reconhecer que o pecado é a morte, então entender que você não consegue fazer nada sozinho se você não buscar a Cristo. você deve se dirigir a Deus e falar, Senhor, eu estou arrependido do que eu faço, eu estou arrependido do que eu penso, eu quero ser transformado, eu quero ter um novo coração. Aí começa. Aí você, com o batismo, demonstrando isso, que você se arrependeu, você começa a nascer de novo. E quando você confia nesse Cristo, nesse Jesus Cristo, aí você recebe um novo coração, você passa a ser uma nova pessoa. Em João 1,12, Jesus falou assim, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí alguém pergunta assim, você já nasceu de novo? você é filho de Deus? Aí a pessoa fala, não, eu sou, eu nasci de novo, porque eu sou filho de pastor, de novo, né? Minha mãe é diaconisa. Realmente é uma bênção você ser filho de crente, filho de pastor, mas você pertencer à família A ou B, ninguém é filho de Deus por causa disso. você pode ser batista, você pode ser adventista da promessa, você pode ser assembleiano, isso não te faz filho de Deus. Para ser filho de Deus, você precisa de um novo coração, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa realmente nascer de novo. nascer de novo também é uma obra livre e soberana do Espírito de Deus. Nicodemus não estava entendendo ainda, então Jesus falou no versículo 8, o vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Jesus fala dessa figura, o vento que é o Espírito, o vento do Espírito está só para onde quer, você não vê o vento, claro que não, você não sabe para onde ele vai, claro que não, você não controla o vento, claro que não, mas você vê os efeitos que o vento faz. O vento sopra onde ele quiser. E assim também é a obra do Espírito Santo. Ele sopra no seu coração, ele sopra no meu coração. Ele pode soprar aqui da igreja, ele sopra na sua casa, no seu trabalho, ele sopra na Cracolândia se ele quiser. O Espírito Santo é livre, o Espírito Santo é soberano, ele faz o que ele quiser. E quando ele sopra, você não consegue resistir. A obra de Deus é irresistível. O Espírito Santo de Deus sopra onde ele quiser e pode soprar na minha vida, na sua vida hoje. partindo para a conclusão dessa reflexão, outra coisa que Jesus explicou para Nicodemos, porque ele viu que Nicodemos ainda não estava entendendo, e como Nicodemos entendia bastante da Bíblia, ele evocou um fato histórico ocorrido lá em Israel, que está registrado no capítulo 21 de Números, a partir do versículo 4. E ele explicou para Nicodemos. Sabe como é que acontece o novo nascimento? Você lembra daquela história lá em Israel, quando o povo murmurou contra Deus e contra Moisés? Aí, Deus mandou serpentes venenosas para morder aquele povo, e aqueles que foram picados, muitos morreram. Imagina a desespero, né? Cobra para todo lado. Para onde olhar se tinha cobra. E se picava, a maioria morria. Aí o povo procurou a Moisés, recorreram a Moisés e falaram, Moisés, intercede por nós lá, junto ao Deus, senão vai morrer todo mundo. E foi o que Moisés fez. Ele orou a Deus e Deus falou para Moisés, Moisés, faça uma cobra de bronze e pendure no poste, pendure na haste, e aquele que for picado pela cobra e olhar para a cobra vai ficar curado. Aí Jesus explica para Nicodemos. Sabe o que quer dizer isso, Nicodemos? No verso 14, ele fala, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o nome do Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquelas serpentes eram Satanás. mordiam o povo e aquele veneno era o pecado. Logicamente, o pecado é a morte. Mas ali, faz a comparação, ele pediu para Moisés colocar a serpente, que a serpente seria o antídoto, é o próprio veneno que é o antídoto do veneno que foi mordido. E ele faz isso trazendo para cá, Jesus explicou dessa forma para ver se ele entendia que o Satanás estava realmente envenenando o povo e o veneno era o pecado e que o pecado é a morte. Mas, se aquele povo que estava mordido, que tinha o veneno, olhasse para Jesus, seria curado. Seria perdoado. Porque o veneno é o pecado. E quem cura o pecado? Então, é necessário que você olhe para Jesus, que na história era aquela serpente pendurada no poste, porque Jesus é o antídoto do veneno. Só ele pode fazer isso. A Bíblia diz que quando Jesus foi para aquela cruz, ele levou todo o nosso pecado. Então, quando você toma conhecimento disso e passa a acreditar nesse Jesus da cruz, você nasce de novo, você tem uma nova vida e uma nova vida explode em você. Você se torna nova criatura, você se torna membro da família de Deus, você se torna filho de Deus, herdeiro de Deus. E é nisso que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite e pensássemos sempre. Como eu disse no começo, eu acho que o novo nascimento é um dos assuntos mais importantes da Bíblia, porque se você não nascer de novo, você não terá salvação. Você não poderá entrar no reino de Deus. Eu não estou perguntando se você é crente, se você é da Igreja Adventista da Promessa, se você lê a Bíblia, se você ora. A pergunta é essa. Você nasceu de verdade? O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite e Ele sopra aonde quer. Então, coloque-se diante de Deus e ouça a voz do Espírito. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Obrigado.